O papai foi devagarzinho, muito devagar mesmo, viu? Isso daí entrou meu padastro, Deus permitiu que ele me emprestou uma parte, eu fiz alguns, eu sempre trabalhei em construção civil, e na construção civil também eu peguei um valor emprestado com o irmão, e nisso eu iniciei, fiz a torre, comprei um Bullitts simples, comprei uma Omni simples e iniciei assim, umas 750, né? GR1, iniciei assim. Eu peguei do início mesmo, na hora que você formou o consultor digital, eu já estava fazendo um curso contigo de HTB, né? Quando você falou sobre o aplicativo, nós já estávamos no HTB. Acho que quando eu entrei no consultor digital, eu devia ter uma base de uns 40, 40 aqui dentro. Hoje Deus permitiu que eu tenha uns 120 e poucos clientes, mais ou menos. O rapaz facilitou bastante, essa é a verdade, Roberto. Uma das coisas que facilitou, que você lançou agora também, é por causa do problema de energia, é quando uma torre cai, o celular já me avisa aqui. Eu estava esses dias lá na rua, a gente costuma dizer aqui na rua, né? Na área, quando a gente vai na cidade mais próxima a fazer alguma coisa, então lá o celular já me avisou logo que uma das torres tinha caído. Eu falei, é problema de energia. E logo ele me avisou que tinha retornado, eu já fiquei tranquilo, né? A parte de organização também do HTB, de cadastro, de cobrança de boleto, é uma das coisas que eu precisava muito. Porque eu precisava estar bloqueando os clientes manual, né? Então eu bloqueava o cliente manual, aí eu tinha que ver, tinha que estar direto no computador quem é que pagou, quem não pagou e tal. E aí eu virava aquele PT, que tinha vezes que o cara pagava, eu não conseguia desbloquear por algum vacilo meu, e agora não. Agora é tudo automatizado. Isso pra mim facilitou demais. As cobranças via WhatsApp também, era uma das coisas que nós conversávamos a respeito. Isso daí me ajudou muito, a cobrança WhatsApp, né? Porque com via WhatsApp, o cliente já fica ciente. Hoje mesmo os clientes já me ligaram, ó, manda um boleto meu aí. Por quê? Porque o robôzinho foi lá e avisou, né? Não, pra mim foi ótimo. Graças a Deus, pra mim foi ótimo. Eu te desabastejo.